Oi, oi, meus amores! Já estou aqui na roça, estou aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês. A gente chegou aqui já era seis horas da tarde, agora já são quase umas dez pra sete já e já acendi o fogo, já coi café, já tomei. Agora eu tô fazendo uma jantinha aqui pra nós, vou virar e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, nós trouxemos esse pé de alface, trouxe rúcula, meu marido comprou pra mim, que eu gosto muito. Trouxe umas três cebolas, três cebolas, esses limãozinhos já pegou ali fora, eu já coi café. Essa é a muda de couve que ele vai tá plantando na horta amanhã. E aqui é o sal, que eu lavei a vasilhinha do sal, ele despejei um sal aqui. Esse aqui é o cubá, ó, que eu peguei pra ele tá colocando ali no peixe, que a gente vai fritar um peixinho pra nós. Olha, ele já tamperou esse peixe, ele, agora daqui ele tá escorrendo, ele pôs dentro dessa panela, com meia panela de água, umas três colheres, bem cheia de sal e deixou de molho. O peixe fica bem tamperadinho, o peixe desse jeito, gente, esse peixe aqui é o cascudo. Aí, agora eu vou tá esperando ele escorrer, aí eu vou pôr fubá nele, deixar um pouco de fubá, pra ele ficar mais gostoso. Agora o marido vai tá pondo fubá, o nosso peixinho. Fubá é pra quê, irmão? Pra se ele secar mais? Pra ele ficar mais sequinho? É. O fubá é pra deixar o peixinho mais sequinho. Aí, deixa assim um pouco, aí já pode esquentar a gordura pra fritar aí. Pronto. Olha, meus amores, já lavei a rúcula, tá aqui na água, depois eu vou tirar ela pra guardar na geladeira. Também já lavei todo o alface, já fica pronto. E já tô, já pus a manteiga lá pra fritar o peixe, o arroz tá quase ficando pronto. E amanhã eu continuo esse vídeo, tá bom? Meus amores, eu vim dar boa noite pra vocês, né? Que eu ainda tô com a mesma roupa, porque eu tava lá em casa. É, eu vou tomar um banho, né? Acabar de arrumar a janta aqui e ficar de boa aqui com o maridão. E aí amanhã eu continuo esse vídeo com vocês, tá bom? Amanhã cedo eu continuo esse vídeo, amanhã é domingo, dia 1º de maio. E aí eu continuo esse vídeo com vocês, tá bom? Boa noite. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é domingo e agora já são 10h30. Eu já tomei café mais cedo, já fui lá em cima, já fui ligar pros meninos. Meu marido tá tirando leite agora. Eu fui lá, busquei um canetão de leite pra me beber. Vocês viram aí o leite? Paz, derramou. Um pouco de café. Pra quem gosta, né gente? Eu gosto. Minha sogra foi criada assim, de leite, desse jeito. Eu gosto. Fica o leite bem espumado. E eu gosto muito, gente. Agora eu vou virar pra vocês, vou mostrar pra vocês como que tá o feijão, gente. O feijão tá lindo. Meu marido pôs o aguador ali pra molhar. E vou mostrar pra vocês também um pouquinho ele tirando leite, tá bom? Olha gente, eu tô cozinhando feijão aqui, né? Pra levar pra cidade, pra casa da minha sogra. E o fogo tá aceso. Vou cozinhar esse feijão. Eu já lavei os litros aqui, que eu vou tá guardando o leite, né? Já tomei o meu leite. Deixa eu mostrar só o copo pra vocês. O copo fica espumado. Espuma do leite. Agora eu vou mostrar pra vocês o feijão. Olha gente, o tamanho do mamão que tirou ali da... Ali do pele. Vou mostrar pra vocês o pé de mamão, gente. Olha que tamanho de mamão. Só tá forte, gente. Tá bem forte o sol. Vou mostrar pra vocês aqui também. Olha o pé de mamão, gente. Que lindo. Dá até pra fazer mamão verde afogado. Fazendo igual chuchu, sabe? Fica igualzinho. Fica muito gostoso. Quem não comeu, experimenta pra ver. Fica muito bom. Aqui meu marido plantou o ar, gente. Ele plantou o ar e o... Quinta-feira, gente, que ele veio cá durante o dia. Ele veio cá, né? Ele veio cá, era... Depois do almoço. Ele trabalhou até na do almoço. Depois do almoço ele veio. E plantou o ar, ó. O ar tá plantado. Essa mangueira tá aí que tava aguando, né? E ele tá lá na frente agora. Ele tá tirando o leite lá. Depois eu vou mostrar lá pra vocês de pertinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o feijão. Pé de mamão, que é uma beleza. O pé de pimenta ainda tá aqui, ó. Bem grande. Olha como que tá lindo o pé de algodão. Cheio de flores. E a babosa. Eu quero ver se eu levo um gaim de babosa pra me implantar lá na minha casa. Se eu precisar, eu tenho lá em casa. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que tanto de pimenta. Gente, eu amo essa pimenta. Que é a pimenta pomarim. Olha o tamanho. Tamanho dessa. Vai tá carregadinho de pimenta. Olha aqui. Olha que boniteza. Gente, esse aqui é o feijão. Olha como que tá. O feijão, gente. Tá enorme. Gente, o algodão lá na frente, ó. Pra vocês verem aqui. Tá lá na frente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá. Agora vai dar pra vocês verem o aguadu. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho o aguadu aqui. Aí, gente, ó. Tá molhando, né? Quer dizer, tá aguando o feijão, né, gente? Pra poder ajudar, né? Porque não tá chovendo. Então, toda vez que o meu marido vem aqui na roça, toda vez ele ruma essas mangueiras pra aguar. Esse espalto em cada dia, ó. É onde ele vai pôr o aguadu pra molhar cada parte aqui. E fica bem molhado, gente. Olha pra vocês verem o tanto que ele tá bonito. que ele já tá soltando... Já vai tá começando a soltar as vagas já do feijão. Quer ver? Olha aí. Olha que lindo que tá. Meu marido tá tirando o leite agora. Olha. Quer ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Olha, gente, aqui é o feijão do outro lado, aqui onde fica os pés de laranja, esse aqui é mais alto, né? Ele é mais pouco, porque como não molhou pro lado de cá, né? Aí o feijão deu menos. Olha como é que tá o pé de laranja. Olha, gente, carregadinho de laranja. Olha lá o alho, ó, o alho tá molhando. Olha, ele arrumou pra molhar. E nós já tá indo embora também. Já juntei as coisas ali, ó, os leites, né? Pus nos pets. E agora a gente vai embora. Meus amores, esse foi o vídeo. De hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí, passar o final de semana aí comigo. E agora a gente tá parada aqui na estrada. É, o marido tá de lá catando uns capim ali, pra pôr no ar lá na cidade. E eu tô aqui esperando aqui, gente. Eu pus a toalhinha aqui, ó. Tá aqui na minha frente. Eu pus essa toalhinha aqui por causa do sol. O sol tá muito forte. Eu espero todos vocês, gente, no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com uma amiga, família. Deixem o like, que é muito importante o like, né? O YouTube entende que você gostou do vídeo. E recomenda meu vídeo para outras pessoas. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Tchau. Tchau.